O projeto Noronha Carbono Zero ganhou o Prêmio Pernambuco de Turismo na categoria Inovação e Sustentabilidade no Turismo O prêmio organizado pela Impetur e pela Secretaria do Turismo e Lazer contemplou 10 categorias e nesse ano teve 123 inscritos A premiação aconteceu no Centro Cultural Cais do Sertão na noite da terça-feira 14 É a segunda vez consecutiva que Noronha é destaque na categoria Inovação e Sustentabilidade Em 2019, o projeto Plástico Zero ganhou o segundo lugar O projeto eliminou da ilha o uso e comercialização de plásticos descartáveis Durante a premiação, Noronha foi representada pelo diretor de projetos especiais da ilha, Daniel Bezerra O programa Noronha Carbono Zero determina que a partir de 2030 a circulação e permanência de veículos a combustão na ilha estará proibida com exceção de embarcações, aeronaves, tratores e outros destinados a puxar ou arrastar maquinaria Obrigado! Obrigado!